Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, viu gente? Pra você que não me conhece, tá chegando agora no canal, tá? Ou chegando por esses dias aí, meu nome é Janaína e esse é meu canal Exponsor aos 20, então pra você eu desejo um super bem-vindo ao meu canal, tá bom? Bom gente, mas hoje eu vou trazer a vencedora da enquete lá nos stories do meu Instagram pra você que me segue, sabe que eu às vezes faço uma enquete pra escolher um tema que vocês gostam aqui pro canal, pra trazer aqui, né? Então a enquete que venceu foi pra mostrar os meus APs do celular, então eu vou mostrar tudo pra vocês e eu já tô com ele aqui na mão, então eu espero que vocês gostem bastante e sem mais delongas, né? Vamos lá, gente! Bom gente, então vamos lá, esse aqui é o meu iPhone 5C, tá? Eu quando comprei ele, eu comprei ele usado, tá? Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas aqui, ó, ele tem alguns sinais de riscos, né? Então eu comprei ele usado, acho que já vai fazer dois anos que eu tô com ele, né? Então é um iPhone bom, tá? A câmera traseira dele é muito boa, já a da frontal não é tão boa assim, mas ele é sensacional e eu gosto bastante dele Só que o meu único problema com ele é em questão a... os gigabytes, né? Que ele só tem 16 gigas, então pra mim que como eu tô trabalhando agora com o YouTube Então eu acho que 16 gigas é muito pouco pra quem faz muita foto, assim, né? Enfim, e eu já tive bastante capinha dele, né? Só que como a Lana me ajudou muito, né? Então só sobrou esse... na verdade esse aqui foi comprado porque como vocês... Pra quem me acompanha no Instagram sabe que ele já quebrou duas vezes a tela Mas agora tá intacto E o Giovanni comprou essa capinha aqui transparente pra mim, né? Então, colocando a capinha assim, ó Ele fica bem charmosinho, bem bonitinho e eu gosto Então eu vou só desbloquear aqui a tela e eu vou mostrar pra vocês os aplicativos, tá? Bom, gente, eu já desbloqueei aqui a tela pra vocês e esse é o menu do meu celular, tá? Então aqui, essa parte aqui do celular é mais os aplicativos normais que vem do iPhone mesmo, tá, gente? Então vem o Messenger, o calendário, a galeria de fotos, a câmera, o aplicativo que mostra o clima do tempo, né? O relógio que usa como alarme também O bloco de notas eu uso bastante pra anotar algumas coisas assim a respeito do canal Tem esse aqui que é Maps, mas eu nunca usei Se eu não me engano, eu acho que é alguma coisa referente ao GPS Mas eu não sei se é isso mesmo, tá? Aqui, vídeos é pra você baixar videoclipes do iTunes, né? Pro celular Mas como eu não pago iTunes, eu não pago nenhum aplicativo Porque eu não tenho condições, então eu não uso ele Aí tem esse aqui, Lembretes, que eu também não uso Tem o FaceTime, tem esse Valete, que eu também não uso Tem o iTunes, que eu não uso também Tem esse aqui, Bolsa de Valores, se eu não me engano Que ele mostra quanto tá o euro, o dólar, o real, enfim Tem esse aplicativo aqui de casa Mas eu não sei pra que serve e nem me interessei muito em saber Tem a agenda de contatos Tem o gravador de áudio Tem o app Stories, que é onde a gente abaixa os aplicativos, né? Aí tem esse aplicativo aqui de saúde Você pode anotar coisas de saúde, enfim, mas eu não uso também E os ajustes, que é configurações do celular E aqui embaixo fica o telefone O navegador Safari, que já vem no celular mesmo O e-mail e o aplicativo de escuta-música, né? Mas também tem que pagar, então eu também não uso Aí aqui são os meus aplicativos baixados, tá, gente? Eu só tenho esses aplicativos baixados Que no total dá 18 aplicativos Então, assim, não tenho muito aplicativo Só tenho isso mesmo, tá? Como vocês podem ver Então não é muita coisa, tá? Então, o que eu mais uso, assim, entre aspas Porque tem coisa aqui que eu não uso Mas o que eu mais uso É o Facebook Opa, eu abri a coisa aqui É o Facebook, o WhatsApp, o Instagram O Facebook, o WhatsApp eu não uso tanto não É mais Instagram e YouTube, tá? Aí esse aqui é um calendário menstrual Gente, pra quem tem problemas de se organizar Com o calendário menstrual É sempre bom você ter Porque dá pra você anotar Início de menstruação Vou até mostrar aqui pra vocês, ó Você anota aqui no calendário, né? O início da sua menstruação e o final E aqui ele te fala Quantos dias faltam pra você menstruar Quantos dias faltam pra você entrar em ovulação Enfim E aqui ele fala A probabilidade de você engravidar Se é alta, se é baixa, se é média Enfim É muito legal esse aplicativo Eu gosto muito Porque pra mim já faltam nove dias Pra chegar a minha menstruação Então deixa eu excluir aqui Enfim Aí aqui é o Messenger Mas eu não uso muito Tem o Gmail que eu uso Por causa do YouTube, né? Que a conta do YouTube é do Gmail Tem o Outlook Que eu uso pra ver meus e-mails também Tem o aplicativo de bíblia Que pra mim é essencial Às vezes quando vai pra igreja Esquece a bíblia em casa Tem a bíblia no celular Tem a calculadora Que é do próprio iPhone mesmo Não precisei baixar Tem o Google Drive Que é pra salvar fotos Né? Eu salvo bastante capa de vídeos nele Então fica mais no Google Drive Tem a Deezer Que eu escuto as minhas músicas gratuitamente Tem o UjiCam Eu vou até entrar aqui pra vocês verem O UjiCam é pra você usar essas fotos assim Sabe? Com esse efeito assim Antigo Queimado Não sei Que fica com a datinha aqui do lado Tá vendo? E é super legal E eu gosto bastante Desse Desse aplicativo E aqui mesmo ele salva Então é muito legal ele Eu gosto bastante Deixa eu escorrer ele aqui na tela Aí tem o editor de vídeo pra celular Que é o FilmoraGo Que quando eu editava pelo celular Eu Eu Quando eu gravava pelo celular Na verdade Eu gravava por esse Eu editava Gente Ai eu tô ficando doida Eu editava por esse aplicativo O FilmoraGo Tá? Aí tem o Lightroom Esse Lightroom É pra você fazer edição de fotos Tá? Se vocês quiserem No próximo vídeo Eu posso trazer pra vocês Como que eu edito as minhas fotos E aí eu mostro pra vocês Aqui ó Você edita todas as suas fotos Tá vendo? Eu tenho um preset baixado E é só Editar minhas fotos Enfim É muito legal Esse vídeo cachê aqui É pra baixar vídeos do YouTube Pro celular Eu gosto bastante O Pinterest Que é pra você ter bastante ideias Pra fazer alguma coisa Alguma foto Uma decoração Enfim Ele é super legal Pra te dar muitas ideias É o PixArt Que eu uso pra fazer A capa dos meus vídeos Pro YouTube O Waze Que é Aplicativo de GPS Né gente? Então eu tenho pra Quando a Giovanni quer usar Ele usa Enfim E o Shazam Que é pra A A Achar Nomes de músicas E Cantores Que Eu não conheço Sabe? Eu escutei uma música Num vídeo Eu gostei Então eu quero baixar Essa música Então eu só Só tento Procurar ela No Shazam E Dá super certo Tá? E esse Negocinho de busca Aqui Que é Coisa de localização Né? Como eu não tô Conectada No Wi-Fi Não dá pra mostrar Mas é bem legal Gente E é só isso Que eu tenho No meu celular Meus amores Não tenho Muita coisa assim Não Então Eu não Não acho Que vale a pena Ter um Um Iphone S5C Em 2018 Mas Pra mim Eu uso Bastante Pra mim Tá ótimo Se eu não tenho Condições de comprar Um mais avançado Pra mim Tá ótimo E eu espero Que vocês tenham gostado Tá bom? Então foi isso Meus amores Eu espero Que vocês tenham gostado Muito Dos meus aplicativos Eu espero Ter explicado Certinho A funcionalidade De cada um Tá? Já não esquece Tá? De se inscrever No canal Deixar o seu like E ativar O sininho de Notificações Que me ajuda Muito 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 Tá bom Gente? Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Um super beijo Pra vocês Que Deus Ouvi Que seja A semana De vocês Até o próximo vídeo Gente Tchau